Me beija, beija amor Colorido da flor Me beija, beija amor Puxa o beijo nessa cor Turma via pedina Nessa cena de cor Colorido da flor Colorido da flor Colorido da flor Me beija, beija amor Colorido da flor Gira mundo Sonho no fundo No amor Será que não for novos dias Me tire dessa união Vindo 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 Do teu amor Cada flor Me beija, beija amor Me 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 beija amor